Nos próximos 30 dias, os motoristas altamirenses precisam ter atenção em alguns pontos da cidade. E paciência. Isso porque as Secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e a Secretaria de Planejamento iniciaram obras de recuperação das áreas do entorno de rotatórias. É um trabalho sem necessário porque vem, de acordo com o número de veículos, de veículos pesados, as rotatórias vêm criando buracos. Então, o prefeito ordenou, de imediato, que fizessem concreto armado para que cessasse esse problema nas rotatórias, que ficasse um trabalho definitivo. O trabalho iniciado pelas Secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e da Secretaria de Planejamento acontece nas rotatórias do município. Pontos como, por exemplo, na Brigadeira Eduardo Gomes, no final da Perimetral com a Goldin Lins e aqui, no início da Rodovia Ernesto Ascioli, onde essas estruturas recebem um fluxo muito intenso de veículos, veículos inclusive pesados, que ao contornar essas rotatórias, se posicionam de uma forma que o desgaste do asfalto é muito maior de um lado do que do outro. Assim, com esse reforço aqui, o município espera que os buracos deixem de ser uma realidade. Hoje, muitas dessas rotatórias foram executadas com o CBUQ, que é o concreto betuminoso e nada quente, e hoje nós vamos transformá-la em concreto armado, em virtude da força centrípeta e conseguir fazer com que não ocorra esses problemas que a gente vem visualizando nas rotatórias. Nesse período, as equipes irão estar diariamente nesses pontos, isolando os locais e contando com o apoio dos agentes do Departamento de Trânsito, orientando o fluxo de veículos para garantir a segurança no local. Segundo o secretário de Infraestrutura, serão cerca de 30 dias de trabalho e expectativas para mais ações para o melhoramento da malha viária no município. É sim, esse trabalho aqui é um serviço de 30 dias, no mínimo, devido à parte de secagem do concreto. A gente vai fazer metade em 15 dias e outra metade com mais 15 dias, para não ter que trancar todo o fluxo do perímetro. A gente pede a compreensão e a colaboração dos condutores das vias públicas, dos moradores da região.